Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional Rolê de Breath of Fire 3 Vamos aqui subir um monte Monte Alguma coisa Baltimore, não sei A parada sendo tipo No episódio passado Eu saí no soco Saí no soco não Eu levei um pau Do sequestrado junto com a Lina Pelos cavalos novamente Não aguento mais ser sequestrado Por cavalo Próximo a me Sequestrar nesse jogo Vai ser o Jack Rossmann Mas chegou por 2 crianças de cachaça Ah, eu estou envenenado Moto Invenenado Moto Invenenado Tá, primeiro indo para baixo Ok Se eu tenho que ser um monte eu tenho que subir Se eu tenho que subir então para baixo Então os itens para cima está o caminho certo É a lógica É a lógica Tá, Lina vai Usar Jolt E ela E você Ae, foi Agora congelou Agora congelou Porra, o Magic está batendo pra caralho Nossa Senhora Essa espada foi muito boa Ahn Tá, agora estou confuso Não, acho que esse é o caminho certo Eu tenho que ir no errado para pegar os itens Ahn 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 Pô, o cara olha para mim e me deixa envenenado Não está de sacanagem Ahn Ahn Dava no mesmo nos dois caminhos Eu acho Ahn Pô, desgraça Ahn 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 Opa, o que tem um zinho? Quatrocentos vende, ok Esperava mais, mas tudo bem Ahn Acho que vou para cá Ahn Ahn Lembrei desse cara O que crianças fazem em uma montanha como essa? Humm Bem, está ficando escuro Vamos para dentro Então Estamos tentando fugir dos homens maus que nos perseguem Humm Quem exatamente está te perseguindo, garotinha? Ahn Alguém chamado os Balio e Sander Acho que é isso Conhecem eles? Eu não me preocuparia com eles Quem quer que seja não viria aqui tão tarde, certo? Amanhã usaremos o telégrafo para algum lugar seguro Vocês devem dormir agora Podem usar a outra sala Muito obrigado senhor mesmo Temos sorte de achar boas pessoas Temos sorte de achar boas pessoas hein Mad Ok então vamos dormir Olha Olha que lugar gostoso de dormir Olha que lugar gostoso de dormir Está acordado? Humm Humm Trancado Engraçado O que será que está acontecendo? O senhor mesmo Abre a porta por favor Abre a porta por favor Eu estranquei O senhor mesmo Pegou eles Oh não Oh não Mad Os homens maus estão aqui Nós temos que sair daqui Vamos usar o telégrafo Me liga Manda um telegramar Uma carta de amor E amor Painel telegramar parece o da energia do Kism para funcionar Acho que podemos ligá-lo Mad Suba nele Rápido? Não se preocupe vai dar certo Eu acho Então onde eles estão? Não Hehehe Você terá uma vida longa e feliz Você terá uma vida longa e feliz Perdão crianças Eu só não quero problemas A energia e a Kism é como magia Então se eu acertar com minha magia Quando começar a mover Quando começar a mover eu vou pular Aí estão vocês seu vermes Ah princesa Você está aí Primeiro você Tem que se mover Vai funcionar Wow Mova O negócio que vai soltar um especial de três barras ali Seu pirralho! Agora estou irritado! Oh! Está se movendo! Se eu conseguir a princesa! Caraca! Que disposição hein galera! Não acredito! De novo não! Hahahaha! Parece que nos afastamos! Ufa! Viu? Eu disse que ia funcionar! Certo! Está preocupado comigo? Eu sinto muito, mas... Eu sabia que se algo desse errado... Você iria me proteger! Claro que tem dragão! Está de bobeira! Mas é aquilo né! Eu vou... Meio que cago! Para a espada de transformação de dragão do início! Até mesmo um pouco no final! Sinceramente! Não sei exatamente onde estamos! Mas tudo bem! Ok! Já que saímos da montanha! Ainda bem que saímos da montanha mesmo! O bagulho estava doido lá! O bagulho estava doido lá! Não! 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 Eu vou voltar contra você! Não adianta! Aqui é para cima né! Eu vou voltar contra você! Eu vou voltar contra você! Não! Agora eu vou dar a sua vida! Ahm... Ahm! Eu vou usar a sua vida... Ahm... Ahm! Eu quero saber quando é que a Nina vai aprender a desgraça do do ataque, acho que é Iceberg não, eita, não vale a pena, não podemos descer por aqui, bingo, como você fez isso, não faço ideia né, desistam, não tem pra onde correr, esqueça garoto, meus homens estão bloqueando os caminhos, não há como fugir, você pode tentar, tentar correr, mas vamos te pegar no final, encara isso criança, a vida é assim, acostume-se, Ah é? Ah é? Isso é o que você pensa? Vamos medir, vamos pular, tá né? O que? Não faça isso, se a princesa morrer, meu irmão me mata, Skateboard, uh! Agua coca latão, agua coca latão, Sander, ué, não, não sabe o nome dele, o que eu acho que está fazendo? Hum, hum... Hum... Mad? Mad? O que faremos? Se eu for pra ser um espelho de novo, preferiria não pular, mas agora veja o que aconteceu com o Mad? 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 Tudo bem? Obrigado, senhor! Eu pensei, eu pensei que você... Não, que isso! Eu... Ah, estou bem, obrigado! Por que você virou dragão e amorteceu minha queda? Obrigado, médium! Eu não sei como, mas um dia irei retribuir! Vamos? Não queremos ser apegos agora, já que chegamos tão longe, certo? Não queremos mesmo... Aqui não tem nada mesmo, né? E aí... Critica é um bonito! Vamos saindo daqui então... Tem uma outra parada aqui, vou aproveitar para ver antes de finalizar o vídeo. Ou seja, antes eu só tinha dragão de fogo, agora como eu posso usar o reverse, eu vou ter um dragão de gelo também, mas não que eu vou usar muita coisa. Enfim, no próximo episódio eu vou estar indo aqui na torre, mas antes, na verdade, eu vou estar pescando um pouquinho. Então, até o próximo episódio. É nóis!